No tag de volta aí, gurizada, Diego Costa não está no Brasil e eu vou explicar toda a situação e por que deu um susto na diretoria do Grêmio essa situação. Diego Costa pode não voltar? Vou explicar isso aí pra vocês agora, mas antes quero lembrar da Sena Sportbet, nossa parceira oficial aqui, casa de aposta confiável e tu te cadastrando gratuitamente lá, tu já ganha aí, já ganha não né, tu concorre a uma camisa oficial do Grêmio. O que tu ganha na verdade é quando tu deposita, tu depositar entre 20 a 500 reais, tu ganha o dobro do valor do seu depósito para você jogar e ganhar dinheiro. Saques ilimitados no Pix pra depositar, pra sacar quantas vezes você quiser no dia, belezinha? Tem o link aqui no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui da tela. Vai lá, fortalece, te cadastra, vamos lá colocar o máximo de cadastro possível aí pra dentro, pra nossa parceria ficar cada vez mais forte, gurizada. Vamos lá então, vou falar sobre Diego Costa, que é o seguinte, Jeremias Werneck aí, o jornalista do SBT, hoje né, hoje ele é do SBT, falou aí, fez uma cobertura sobre a situação do SBT, falou aí, fez uma cobertura sobre a situação do Diego Costa. Primeiro, Diego Costa não está no Brasil e deu um susto em algumas pessoas do Grêmio. A previsão é que ele volte na metade de julho, e seguinte, ele está na Espanha, desde aí a situação dele ter se lesionado, né, se lesionou, foi pra Espanha, ele deixou a concentração do Grêmio no dia 11 de junho e viajou direto para Madrid com a autorização da direção e do Renato Portaluppi. Diego Costa pediu pra viajar lá para a Europa, por conta da família, esposa e filha, filhas, né, que vivem lá na capital espanhola, e visitaram o atacante de Porto Alegre algumas poucas vezes. Com a questão da enchente, uma das visitas foi cancelada. E aí o susto, por que teve um susto? É que ao deixar a delegação, o Diego Costa falou uma frase que deixou algumas pessoas preocupadas. Algo que poderia indicar a saída do Diego Costa do Grêmio, não apenas viagem para a Espanha. É que uma pessoa do alto escalão, lá do Grêmio, teve que ligar pro Diego Costa pra entender melhor a situação. O Diego Costa falou o seguinte, falou que volta sim, tipo assim, ó, ah, volta sim, volta sim, tipo, de um jeito meio estranho, né? A frase foi mais ou menos essa. A previsão é de que ele volte pra Porto Alegre daqui a três ou quatro semanas. A frase que o Jeremias fala, né, que causou o susto, e que foi colocada na conta, foi que é o jeito do Diego Costa. O Grêmio reitera que autorizou a viagem e acompanha a recuperação do atacante. A projeção para ele retornar era de até agosto, ou final de agosto. Não viria para a Libertadores. Mas parece que a pronta recuperação dele está chegando. E deve ser pra julho. Tudo indica que metade pro final de julho, Diego Costa já pode estar voltando, porque ele está se recuperando muito bem. E poderemos ter Diego Costa para jogar as oitavas de final da Libertadores, contra o Fluminense. Ah, mas o Diego Costa vai ficar até o final do ano só? Ah, ele vai sair agora? Ele vai renovar pro ano que vem? Ele vai ficar no ano que vem? Então, tudo é uma incógnita. Tudo indica que ele vai ficar até o final do ano. Tudo indica. Tudo indica. Não quer dizer que é certeza. Mas ele vai retornar agora pra jogar pelo Grêmio. Vai jogar as oitavas, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Brasileirão. Mas, mas, não tem nada certo sobre a permanência dele. Se ele vai ficar até o final do ano, se ele vai ficar pro ano que vem. Mas ele deu um susto aí, na direção. Meio que... Ah, volto sim, tipo... Só que é o jeito dele falar. Mas tudo indica que ele vai cumprir seu contrato. E aí, depois, não sabemos o futuro. Mas eu acredito que até o final do ano, apenas. Pelo menos. Porque ele tem família na Europa, e eu acredito que ele quer viver por lá também. Beleza, curiosidade? Então, essa foi a história, o mistério, o susto, né? Do Diego Costa por esse período de recuperação que ele está passando. Longe do Brasil, longe do Grêmio, mas próximo da sua família. Tamo junto, gurizada! Deixa teu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se deu um susto em vocês também. Não era minha intenção assustar. Mas, confesso que eu já tinha me assustado com a manchete. E acredito que vocês devem ter se assustado também. Imagina, perder também o Diego Costa. Aí, sim, perde o Diego Costa, aí complica. Não temos um atacante para repor no momento. Belezinha, gurizada? Valeu, abraço! Fui!